Olá, o governador Márcio França libera 360 milhões de reais para 365 municípios paulistas. O Palácio dos Bandeirantes ficou lotado num clima de campanha presente nos discursos dos prefeitos e secretários. Mas Márcio França descarta um caráter eleitoral. Mas como é que eu posso ser eleitoreira se, primeiro, eu não sou conhecido pelas pessoas. Você viu ali prefeitos do PSDB, do DEM, do PSD. Não, sou pré-candidato. Candidato a gente só só é depois de agosto, né? Mas eu digo assim, as pessoas não vão, você acha que alguém vai votar em mim porque caiu o asfalto lá na cidade deles sem saber quem eu sou. Governador reforça o ato administrativo. A gente tem continuado a tarefa do governador Alphine, repassar recursos para as cidades e fazer obras nas cidades. Não tem sentido o governo aqui centralizar as obras e contratar grandes empresas e empreiteiras daqui para fazer o estado de São Paulo inteiro. Se você tem chance de passar o dinheiro, 400 mil reais, 200 mil reais de uma cidade, isso movimenta a economia local, gera emprego local. Tem muito mais sentido, né? Do que você fazer uma contratação só por aqui para fazer o estado de São Paulo inteiro. É o meu pensamento. Foram 500 convênios firmados. E sobre Datena para o Senado, na chapa de Dória, Márcio França avalia. O senador é um voto, o governador é outro voto, né? Eu sou amigo pessoal do Datena, acho que ele é uma pessoa valente, corajosa. Acho, como é que eu vou dizer, coragem a pessoa largar um exercício de profissão como ele é bem sucedido na tarefa dele, né? Bem remunerado. O dia 30, no dia que ele homologa, né? Para ver se ele resiste até lá. Porque a cara dele não está muito boa nas imagens não, né? Márcio França aborda a questão de Alckmin não aparecer ao lado de Dória. Seria uma forma de evitar atritos? O Alckmin é um homem correto, idôneo. Já disse isso 300 vezes, falei hoje de novo no plenário aqui. As pessoas que são idôneas, elas procuram estar perto das pessoas que têm mais afinidade. É isso. Dória não seria idôneo nesse sentido? Não, não, não é isso que eu disse. Eu disse que as pessoas têm mais intimidade, mais afinidade de comportamento. O governador é um homem muito simples. As coisas sofisticadas, as salas VIPs, as coisas sofisticadas, a classe executiva, não é a cara do Alckmin, né? Vai ter dificuldade de levá-lo para esse tipo de comportamento, porque ele não é assim, não vai ser assim. Agora, independente disso, tudo que o governador fizer estará certo e terá sempre o meu respeito. Pela legislação eleitoral, o governador de São Paulo, a partir do dia 6 de julho, terá restrições orçamentárias e também, principalmente, na divulgação das ações de governo. Obrigado. Obrigado.